Voltamos ao grupo 6. O Brasil ganha mais uma ao caminho do Tetra. 4 a 1 na Escócia que marcou o primeiro neste chute de Narei entre Falcão e Luizinho. Valdir Pérez pulou à toa. Escócia 1, Brasil 0. Reação do Brasil. Cereza é derrubado na entrada da área. Zico com maestria. Até parece que coloca com a mão a bola no ângulo. Raube, só olhou. Brasil 1, Escócia 1. O Brasil passa à frente no início do segundo tempo. Júnior bate o corner. Oscar, mesmo marcado, subiu mais que o zagueiro e de cabeça escolheu o campo. Para desespero dos escoceses, Brasil 2, Escócia 1. Mais um do Brasil. Serginho rolou para Éder. Quem esperou a bomba se enganou. Veja o toque. A categoria de Éder. O goleiro Haube ficou no meio do caminho só olhando. Brasil 3, Escócia 1. Mais um gol para coroar o grande segundo tempo brasileiro. Observe o toque de bola até Sócrates rolar para Falcão, que encheu o pé. Bola no canto. Brasil a caminho do Tetra. 4, Escócia 1. Brasil classificado no grupo 6.